MÚSICA Jorge! Senhoras e senhores, o 15 minutos está começando com o convidado... É um saco especial! O seu Jorge está presente aqui com a gente. Que prazer imenso, seu Jorge. Que prazer imenso. Maravilha, cara. Vocês viram, foi um perrengue, a ponte engarrafou toda, meu irmão. Aí o cara foi ligar pra gente, o orelhão, o cartão zerou. Foi uma confusão impressionante. Vai chegar, Ademo. Vai chegar, Ademo, porque estamos aqui no Maitá, essa terra fria. Eu tomei um susto, porque o Adnê falou assim, não, o convidado de hoje tem voz grossa. Eu falei assim, já vem a Ângela Rorô. Não. Seu Jorge. Fica pra próxima semana. Então vamos ler um e-mail aqui que nos chega, é o seguinte. Oi, Marcelo, aqui é o Rafael. Queria perguntar pro Rafael se é normal todo Rafael gostar de uma Suelen. É, é normal, todo Rafael é obrigado a gostar de uma Suelen. Se ele não gostar de uma Suelen, ele tem que pagar 157,68 reais para o governo. Olha só, essa eu não sabia, hein. Bom, porque eu também gosto de uma. Ela simplesmente me deixou a tal da Suelen. Enfim, queria que vocês fizessem uma música pros meus amigos, a Bárbara e o João Pedro. Não. Bárbara e o João Pedro, não. Não, Suelen. Manda um beijo pra Suelen lá. Vai lá, Rafael, por favor. Na verdade, estamos aqui com o seu Jorge, que já homenageou a Carolina. Eu te amo. Tá aí, tá homenageado a Suelen. Então eu falei, pô, seu Jorge, vou te desafiar a fazer uma música pra Suelen. Você que é um hitmaker, um cara que faz música também. Vamos nessa. Vamos junto. Suelen, Suelen, Suelen. A gata legal. Todo gol que eu marco é pra você. Isso é homenagem, Suelen. Suelen, Suelen, Suelen. O seu nome rima com Suelen. Você que tinha no Eredon. Que bom, que bom, que bom. Suelen, 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 Suelen. O meus gols eu dedico pra você. Que tem tudo a ver. Suelen, Suelen. E eu espero que tu se revele. Suelen. Vem pra cá, Suelen. E eu espero que tu se revele. Quem? Suelen, 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 Suelen. E que a beleza se encante. Que a beleza se revele. Eu espero te ver logo. Eu quero te ter. Suelen, 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 Suelen. É a gata do Brasil. Suelen, 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 Suelen. Mais bonita ninguém viu. Eu vou te dar presente. Vou te encher de carinho. Vou junto contigo. Vou tomar um banho. Vem quentinho, inverno. Não tô de barra, não é sol. E Lene vai ser bom. Suelen vai ser melhor. Eu só quero você. Eu só quero o dia inteiro. Eu só quero te ver. Eu só quero o quê? Suelen, Suelen, Suelen. Eu canto pra você. Vai! Suelen, 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 Suelen. Suelen, 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 Suelen. Suelen, 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 Suelen. Mulher brasileira. Suelen. Mulher guerreira. Suelen, 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 Suelen. De segunda a sexta-feira. Suelen, 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 Suelen. Ela é trabalhadora. Mãe de família, minha Suelen, 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 Suelen. E aí, esse foi seu Jorge com Suelen, Suelen, Suelen. Antes você ouviu Layser Gaga com Paparazzi, Layser Gaga com Paparazzi e Layser Gaga com Paparazzi. E agora vamos com Layser Gaga com Paparazzi. Muito boa a música, cara. Ficou muito legal, né? Ficou ótima a canção da Suelen. Agora chegou o momento de a gente bater um papo aqui. Na verdade, a gente convocar a seleção brasileira da MPB. Já que todo brasileiro é um técnico, né? Em potencial. Eu queria ver, assim, se a gente pudesse convocar a seleção da MPB, quem iria pra essa seleção? Vamos ver. Eu levaria um cara chamado Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal. Eu levaria. Hermeto Pascoal é um jogador virtuoso. Joga muito. Agora, o povo quer que leve o Luan Santana, né? O povo faz essa pressão muito grande pra ver o Luan Santana na seleção. E tem também aquele jogador do cabelinho lá, que todo mundo gosta. Qual? Qual? Maria Gadu. Ah... Maria Gadu joga muito. Tá jogando muito. Tá jogando bem. Agora, nada vai. Eu acho que nada supera a nossa incrível seleção dos anos 60. Aquela seleção que tinha aquele ataque. Tom Vinícius. Com o Chico, né? O Edu Lobo ali no meio, comandando. Às vezes o Toquinho entrava na reserva. Tava começando ainda, né? Agora, eu sou mais a loucura da seleção de 70 ali, que a gente... Ah, o Caetano. Caetano, Gil. Caetano sempre impedido. Jorge Martins, né? Sempre na ponta. Caetano impedido. Eu me lembro que nessa seleção que você cita... Dos anos 60. 70. Nessa dos anos 70. 70, 70. Essa seleção, o Tom Zé foi cortado. Tom Zé foi cortado. Ele ficou... E Ivan Lins também. Ivan Lins, ele... Ivan Lins era contra. Exatamente, ele era contra. E a década de 80, o problema da nossa seleção dos anos 80, é que o pessoal rodava no antidoping, né? Rodava demais. Foi complicado. O pessoal do aborto elétrico, do Renato, do Cazuza. É, dos anos 80. Dos anos 80. Essa seleção... Era Castro. Lobão. Lobão também. Você conhece o Lobão? Conversa um pouco com o Lobão aqui. Fala aí, Lobão. Eu acho que essa coisa da seleção é uma coisa que transcende o limite ali do campo, do futebol. Porque a bola, ela é mais do que uma esfera, um círculo, é a representação do desejo de um povo. E o pão de cio, e o pão em círculo. Mas você não rodou no antidoping, Lobão? Esse antidoping é uma coisa relativa. Porque se você pensar bem, eu não rodei no prodop. Se você inverter essa situação no prodoping, eu não rodei. Porque é uma verdade que muitas vezes alguns torneios vão ter o prodop. Porque é uma situação na qual eu não rodei. Mas tá aí, eu vou levar... Quem ainda pra seleção, a gente pode levar a Lenine. Pode levar a Lenine, pode levar a Ivete, pode levar também, quem mais? O Roberto Carlos. Podia levar sempre. O Erasmo Carlos tá jogando de novo. Voltou. Né, assim, a velha forma é uma discussão que pode render bastante. Eu gosto muito. Então o negócio é o seguinte, muito conversamos aqui sobre as seleções, que a gente queria convocar, vai convocar, não convocou. Então chegou a hora de fazer uma canção pra isso, né? Eu tenho uma. Então vamos lá. Vamos nessa aí. Agora, vai comigo. A gente vai convocar pra você ver a seleção da MPB. A gente vai convocar pra você ver a seleção da MPB. A seleção da MPB tem que ter, tem que ter o Dio de Avão. A seleção da MPB tem que ter, tem que ter o PT Maçã. A seleção da MPB tem que ter, tem que ter o Caetano. A seleção da MPB tem que ter, tem que ter os Novos Baianos. A seleção brasileira pra mim tem que ter Vinícius e também Dom Jobim. A seleção brasileira pra dar certo tem que ter Vinícius e também João Gilberto. A seleção da MPB tem que ter, tem que ter o Dio de Avão. A seleção da MPB tem que ter, tem que ter o Dio de Avão. A seleção da MPB tem que ter também. O Bezerra e o Atonira Barbosa. E pra seleção fica especial, eu vou convidar alguém que tem o nome acabando em Al. A Gal, a Gal tem o nome acabando em Al. E para completar a seleção desse Brasil, por que não chamar o ex-ministro Gil? E para completar a seleção desse Brasil, por que não chamar o ex-ministro Gil? Bota bem pra poder dar um gostinho, vou chamar o meu cumpadre Zeca Pagodinho.